A operação Pravun 2 da Polícia Federal visa combater um esquema fraudulento de benefícios do INSS no município de Itajá. A investigação teve início em fevereiro deste ano, através de denúncias. A fraude funcionava da seguinte forma, todos os envolvidos no município, os advogados, juntamente com os médicos, peritos e com eventual participação desse funcionário do cartório civil da comarca, eles produziam declarações de endereço falsa. Então as pessoas sequer residiam no município, havia a omissão de propriedades, havia a omissão de bens do companheiro, pessoas declaravam miserabilidade e após análise constatavam que as pessoas inclusive trabalhavam. As pessoas entravam com o pedido administrativo perante a autarquia, tinham benefício negado e ingressavam com a ação judicial e os médicos, peritos, atestavam a incapacidade permanente dessas pessoas. Outras declarações eram que o próprio médico assistente das partes que emitia laudos, pareceres, relatórios, pedidos, declarações, funcionavam tão bem como um médico perito na ação judicial. Um detalhe que chama a atenção é que a população de Itajá é de quase 5 mil habitantes e mais de 35% dos benefícios previdenciários ativos no município foram por meio de decisão judicial. No município de Itajá, no ano de 2019, um quarto da população teria sido reconhecida como incapaz de forma permanente para o trabalho. Isso, segundo dados do IBGE, numa população de 4.590 habitantes, mais de 900 pessoas seriam incapazes de forma permanente para o trabalho. No estado de Goiás, no ano de 2018, da totalidade dos benefícios concedidos judicialmente no estado de Goiás, 25% foram no município de Itajá. De todos os benefícios no ano ativos no município, mais de 35% foram em decorrência de ação judicial. A ação criminosa teria provocado um prejuízo de mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos. E considerando a expectativa de sobrevida do IBGE, seriam desembolsados mais de 11 milhões de reais para pagamentos futuros desses beneficiários. Eles poderão ter que restituir todo o valor recebido. Inclusive, o próprio INSS, através de procedimento administrativo, faz com que eles tenham que entrar com a ação judicial e tenham que devolver o dinheiro recebido de forma indevida. Participaram da operação mais de 50 policiais federais e servidores do INSS. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Jatai, nas cidades de Catanduva, em São Paulo, Cacilândia, no Mato Grosso do Sul e nos municípios goianos, Itarumã, Mineiros e Itajá. A operação ainda está em execução. Os investigados estão sendo ouvidos nas respectivas cidades. E, com a análise de todo esse material e o cotejo com os depoimentos, poderá, eventualmente, vir a encontrar terceiros que ainda não foram identificados ou outros elementos de prova que ainda nós não temos.